Oi gente, esse é o primeiro dia de viagem, essa é minha mãe. Dá oi mãe! Oi! Eu devo parecer louca, porque estou falando que não estou gravando um avião, mas a gente está pegando agora a nossa primeira conexão, que chega em Miami, saindo de Newark, que fica em Newark Jersey. Aí a gente teve praticamente 45 meses para fazer a conexão, que foi uma loucura. Nos anos fizemos 3 cadenas, 2 revoluentes, que a minha tia não chegou aí, que é o grupo James Bar, que é da área diferente. E é isso. Daqui a pouco a gente chega em Miami e a hora que eu chegar lá, não vai dar alguma oportunidade. Oi gente, chegamos em Miami, comemorem, por favor. Essa é minha família, minha tia, minha mãe. Tudo deu certo até agora, a gente conseguiu pegar o voo a tempo, a gente pegou as nossas malas, que eu tenho um histórico muito bom de perder malas. E a gente agora está indo pegar o nosso carro. E se tudo der certo, a gente não vai se perder, não vai morrer, vai ter outra peça no carro para guiar a gente. Estamos fedidas, estamos com fome, mas o mais importante é que a gente vai no banheiro. Enfim, agora a aventura em Miami, vamos gastar dinheiro. Tem uma comemora, gente. Da mamãe, lógico. Não é uma montanha-russa, é um trem que vai para o aluguel de carro. Muito da hora. A gente sai de São Paulo para pegar trânsito em Miami. Não, mas aqui em Miami... Sua opinião, banterista? Está tudo parado aqui, tudo parado. Estava escrito no contrato isso? Não, não estava no contrato. Estava aqui, era tudo livre. Não foi isso que te prometeram, né? Prometeram uma coisa, estou fazendo outra aqui. Ó, que beleza. Que maravilha. Mas não faz mal, porque a gente tem uma vista bonita. Opinião de especialista no trânsito? Ela está tentando tirar uma foto. Rá. Rá. E a gente achou o GPS. E quando chegar no hotel, eu conto essa história do GPS e de como a gente quase foi parar em outro estado americano. Pois é.